Samba Samba É um som brasileiro Que levanta moral Um atuque parceiro Vem com a noção legal Olha só pro te ver O povo salando no pé Quando chegar no refrão Pode cantar quem quiser Samba 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 Vai, pandeiro, viajar teu grito E mostra ao mundo o que a gente tem E não tem pra ninguém Faz bonito, traz Quem acredita e quem não acredita Traz também Traz também Vai, pandeiro, viajar teu grito E mostra ao mundo o que a gente tem E não tem pra ninguém Faz bonito, traz Quem acredita e quem não acredita Traz também Traz também Pra quem é de sambar O samba acabou de chegar Pra tocar da maneira A gente não deixa parar E nessa quebradeira A gente sacode com fé Quando chegar no refrão Pode cantar quem quiser Samba Samba Vamos lá, voar Samba 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 É um som brasileiro É um som brasileiro Que levanta moral É um som brasileiro A toque macieiro vem Pra noção do legal Olha só pro terreiro O povo sambando no pé Quando chegar no refrão Pode cantar quem quiser Samba Vai, pandeiro, viajar teu grito E mostra ao mundo o que a gente tem E não tem pra ninguém Faz bonito, traz Quem acredita e quem não acredita Traz também Traz também Vai, pandeiro, viajar teu grito E mostra ao mundo o que a gente tem E não tem pra ninguém Faz bonito, traz Quem acredita e quem não acredita Traz também Traz também Vai, pandeiro, viajar teu grito E mostra ao mundo o que que a gente tem O que que a gente tem Faz bonito, traz Quem acredita e quem não acredita Traz também Traz também Samba 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 Vamos lá, vamos lá Samba 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 Salva Salva